Excelentíssimos, eu recebi muitos pedidos, mas muitos pedidos pra fazer esse jogo de poder. Sabe por quê? Porque no capítulo de hoje eu falo sobre a atuação simbólica do STF no impeachment. Assista até o final, porque eu vou mostrar pra você como o STF e o Judiciário tem um papel fundamental pra legitimar tanto um procedimento legal quanto um golpe. E eu vou provar pra você por A mais B que o STF tem a capacidade de fazer colar a verdade que ninguém quiser. Em tese, o STF teria um papel constitucional mínimo na atuação do impeachment. Seriam participações meramente burocráticas e de forma nenhuma ele deveria ser escalado pra ser protagonista. Em suma, de forma objetiva ele deveria apenas ditar os procedimentos, cuidar de recursos que tratassem das irregularidades. Basicamente, o STF não deveria ter vontade política, compreende? E agora, no final do procedimento, que é o caminho que estamos chegando, a participação do Judiciário é simbólica. As sessões dentro do Senado serão mediadas pelo presidente do STF, de forma a representar uma figura que garantiria a sobriedade e a lisura dos procedimentos. Traduzindo pro bom português, a função do STF e do Judiciário que eles têm nesse procedimento é dar um caráter de legitimidade. Na linguagem de rua, eu diria que seria passar um pano, seja pra legalidade ou pra um golpe. Se você entendeu, qual é o papel principal do STF nesse procedimento? Não precisa responder ainda. Primeiro, eu quero que você imagine uma pessoa vestida de mago, cujo lugar dele é a cadeira mais alta do salão. Ele tem a fala mais erudita de todos. Quando ele chega, as pessoas devem se levantar. E mais, essa pessoa tem o curioso poder de escrever tudo em um papel. E tudo que está escrito como um passe de mágica faz as pessoas aceitarem fazer ou deixar de fazer as coisas. E agora, entendeu? Quando o ministro do STF adentra um recinto do tribunal e todos se levantam, você não está levantando pro indivíduo, mas pra toga que ele veste e pro papel que ele vai desempenhar. Com isso, você está serguendo diante de um personagem mitológico, alguém conhecedor de todas as verdades, e perante ele, você intuitivamente age como uma pequena criança, diante do pai, alguém que fala diretamente com Deus. A linguagem dele é elitizada. A sua postura é autoritária. Eles se utilizam de signos de poder que lhes conferem respeito por se distanciar de você. Um mero mortal. Esta investidura de poder cria uma falsa sensação de que eles são seres assexuados, apolíticos, sem paixões. Amigo, você praticamente está diante do oráculo de Delfos, só que você não tinha percebido até agora. Veja então como é perfeita a imagem do judiciário na legitimação de um procedimento de impeachment, por exemplo. É exatamente por isso que quando a batalha de comunicação passa a virar, e o discurso de golpe começa a colar, imediatamente a Globo vai entrevistar os ministros da STF. Daí eles fazem aquela pergunta idiotizadora, mas nada ingênua. E impeachment é golpe? A resposta é muito óbvia. É claro que impeachment por si só não é golpe. Mas a pergunta, ela para aí. Ela não avança para o caso em concreto. O jornalista solidamente pergunta somente acerca do instituto do impeachment. E a entrevista se encerra. Mas por que aceitamos essa autoridade simbólica? Para as pessoas o mundo é muito instável, são muitos conflitos sociais, e alguém precisa refletir a figura de ordem, para dizer o que é ou o que não é correto. Procure-se um ator que seja revestido de um manto de imparcialidade, conhecedor de uma ciência jurídica, de um saber capaz de equilibrar uma balança e produzir justiça. As pessoas aceitam isso. Elas precisam de uma autoridade para guiar as suas liberdades coletivas. Em outras palavras, nós criamos um mito, um discurso cuja função é esvaziar aquilo que é real e pacificar as consciências, fazendo com que os homens se conformem com a situação que lhes foi imposta socialmente. E que não só aceitem as formas, mas como venerem este poder que engendram essa situação. Lembra-se do Matrix? Pois é, a sociedade escolheu a pílula errada. E por isso, o juiz enquanto Estado vai procurar te manter passivo, neutro, porque do contrário você se torna violento e perigoso. Repare, a verdade de fato já pouco importa. Importa que você aceite essa sentença do Estado docilmente. O procedimento do impeachment funciona assim. Ele é canalizado por diversas burocracias e rituais para dissipar a violência e a agitação popular, pois parte da sociedade está insatisfeita. A intenção é produzir um procedimento de colheita de provas em busca de uma verdade que traga pacificação social. Trata-se de uma maneira regulamentada de fazer guerra. Tudo é muito lento, mas muito intenso. O clima esquenta a calma, esquenta a calma. As partes ficam esperançosas com o resultado e a sociedade esquece da violência, porque está demais envolvida assistindo a um grande espetáculo. Meu amigo, neste momento você foi pacificado. Agora, analisando a técnica, vamos falar de direito. Veja só como o procedimento do impeachment da nossa Constituição é complicado e existem falhas graves. Em primeiro lugar, para se requerer um impeachment, é necessário que anteriormente haja um crime de responsabilidade, ou seja, um pré-requisito técnico-jurídico. Em segundo lugar, é preciso que haja uma reprovação social quanto ao ato do crime de responsabilidade, que seja grande o bastante para deslegitimar socialmente a presidência da República. Essa é uma análise discricionária no qual são cabíveis o puro achismo e as vontades políticas. Daí você deve estar pensando, mas quem vai analisar a questão jurídica é o STF? Ou algum técnico competente? Não. Surpreendentemente, não. Na verdade, quem vai julgar se houve ou não um crime de responsabilidade é o Senado. Ou seja, as coisas são legalmente confusas. O STF tem um papel legal quase que figurativo. Como eu disse antes, apenas para dar uma cara de legalidade para as coisas. O presidente do STF vai presidir a sessão do Senado. Mas só isso. Ele é puro mediador, mas com uma autoridade prática limitadíssima. Para você ver, a exigência do crime de responsabilidade, ela é técnica, mas ela não é julgada por um técnico, mas por agentes políticos, os senadores. E esses políticos produzirão a sentença final. Nesta condição, nesta ordem de procedimentos, se não é requerido alguém com técnica jurídica sobre o primeiro fato, o que predomina é a vontade política. Não há compromisso com a legalidade. Portanto, não se trata de um pré-requisito haver um crime de responsabilidade, mas apenas de uma frágil formalidade, facilmente usurpável. E por isso, o direito de defesa fica completamente prejudicado, pois ele não se atenha ao objeto da denúncia, mas ao infinito e amplo espectro político. É quase como um processo kafkaniano, em que você não consegue se defender. Se você se defende com ar, o cara tá cagando pra sua defesa e dizendo que você tá errado por Z. E assim segue infinitamente. Repare que o impeachment na nossa Constituição deveria ser um procedimento jurídico e político, mas da forma em que ele está sendo orquestrado, ele é um procedimento estritamente político. Mas e o STF nisso tudo? Ele não participa desse julgamento? Ele não deveria barrar o impeachment se não houver um crime de responsabilidade? Sim, ele deveria agir em âmbito recursal, mas provavelmente não vai, principalmente em um momento de crise em todas as instituições. Você acha realmente que em uma bola dividida, em que seja obscura a linha entre crime de responsabilidade ou não, o STF vai interferir na vontade de um outro poder? Se tiver a mínima cara de legalidade em relação a engolir, nada vai acontecer. Pra enfrentar essa situação, o STF teria que estar disposto a aumentar as crises institucionais. E isso não irá ocorrer. Além do mais, lembre-se, o presidente do STF estará lá, oficialmente, passando pano pra todos os procedimentos que ocorrerão. Daí vem o papel simbólico do presidente do STF no impeachment. Falar amém. Ao final, após o presidente do STF ter emprestado a sua toga ao procedimento do impeachment, ele terá cumprido o seu papel, sem efetivamente ter feito nem protagonizado nada. Ele é o símbolo que emprestará a figura da ciência jurídica enquanto verdade, e proferirá a sentença como Pôncio Pilatos. Essa é a vontade política do povo? Então eu lavo as minhas mãos. A vontade do povo é a vontade de Deus. Essa é uma forma de banhar um procedimento estritamente político de ouro. Como se jurídico fosse. Pessoal, semana que vem eu vou continuar falando do STF. Vou demonstrar como eles têm vontade política? Sim! Estão desequilibrando a balança do impeachment. Vamos falar vários episódios que aconteceram na prática mostrando ministro por ministro. E pra começar um esquenta desse assunto, eu vou chamar agora o Igor Leone. Caramba, Igor Leone. Que prazer, rapaz. Muito obrigado por convidar ao seu programa. Revolucionária. Que eu vim vestido de Harry Potter comunista, com essa barba. E queria dizer que eu acabei de gravar o Coisas Especial Gilmar Mendes. O cara maior crápula, digníssimo, de um programa. E o nosso programa dessa semana se completa. O STF Especial Gilmar. Então bora lá, YouTube e assista-nos e inscreva-se no nosso canal. Valeu, falou. Faz assim, ó. Recado dado, é isso aí, então assista agora o Coisas Que Você Precisa Saber dessa semana, dá um like aqui no vídeo e não esqueça de assinar o nosso canal do YouTube, pois só assim você assistirá o programa da semana que vem. Meu nome é André Zanardo, me chamam de Filho Bastardo do Príncipe. Nos vemos nos próximos Jogos de Poder.